Agora o procedimento é, que a gente já recolheu o fluido refrigerante, a gente vai desconectar a condensadora e vamos desinstalar a condensadora para depois a gente desinstalar a unidade evaporadora. Então, agora a gente já sabe que o fluido está aqui. O próximo passo agora é a gente mostrar para você, vamos tentar filmar o passo a passo da desinstalação da unidade externa. Agora o que o Fábio está fazendo ali é abrir a tampa elétrica do comando. Para que? Para desconectar todos os fios ali para a máquina ficar totalmente livre. Legenda Adriana Zanotto